Eu poderia escrever mil canções só pra você Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você Me diz quando a gente vai se ver Aí entra! Eu vou ter que abraçar e tentar te explicar A falta que você me faz E eu não aguento mais Alô, Jás! Ficar tão longe de você